E aí pessoal, tudo beleza? Ninja de volta com vocês aqui mais uma vez com um vídeo do quadro de teorias e possibilidades Em que a temática é referente a um trecho, tanto do jogo original de Resident Evil 3 Como também de alguns trechos referentes ao trailer do Resident Evil 3 Remake Então basicamente nós vamos estar considerando a seguinte coisa O Resident Evil 3 Remake, ele veio pra trazer algumas mudanças de perspectiva e de história Ao que aconteceu nos fatos de Resident Evil 3 Mas a gente sabe que algumas coisas vão se manter Até porque não tem como ele formular tudo e mudar tudo Que aí os fãs com certeza iriam cair matando em cima da Kaku Mas já que é assim, nós podemos já analisar de nenhuma certa perspectiva Um único trecho que a Kira Kernão fez parte do Resident Evil 3 original É até marcante, uma das cenas de grande transição de cenário Que é justamente a cena do Bond Então, do original nós temos todo um percurso Pra nós podemos utilizar o Bond E não vai ser diferente com o Resident Evil 3 Remake Porém, eu acredito que com o Resident Evil 3 Remake Eu acredito que eles vão dificultar um pouco mais E incrementar, implementar algumas coisas a mais Quanto justamente ao funcionamento do Bond Eles vão estar colocando mais coisa Pra gente ter um pouco mais de trabalho Entendeu? Ganhar mais tempo Enfim, algumas dessas coisas foram Tanto abordadas no original Como também no próprio trailer do Remake Principalmente o último que saiu Nós temos algumas evidências disso E é isso que eu vou estar apresentando pra vocês Teorizando E dessa forma Nós vamos estar aqui Teorizando Como será Ou pode ser A futura cena Ou cenário Envolvendo o Bond O Bondzinho Então, é isso Nós vamos analisar como é que vai ser o caminho da Jill Pra colocar o Bond em funcionamento E nós vamos entender Também junto com as duas diferenças Entre o que ocorreu O caminho da Jill Pra o Bond funcionar No original E no Remake Beleza? Então, antes de começar Por favor Eu peço a sua inscrição Isso é muito importante Se você não faz ideia Do quanto importante É a sua inscrição Por favor Deixe o seu like no vídeo Isso ajuda bastante Bastante De verdade Deixe o seu comentário Também aí embaixo Pra eu saber O que você achou Da teoria Se tem cabimento O que você acha Beleza? Compartilha com seus amigos Pra também estarem conhecendo O canal do Mano Ninja E estarem Vendo a teoria E vocês debatendo Não se esqueça também De ativar o sininho De notificação Pra estar recebendo notificações De novos vídeos Beleza? E é isso Pois bem Vamos lá É... Pra quem conhece E já jogou Resident Evil 3 A cena do Bond E o caminho que nós temos Percorrendo o Recon City Para pôr o Bond Para funcionar Nós temos Algumas características Únicas Por exemplo É a necessidade De itens Específicos Para o Bond Funcionar É uma quantidade É o conhecimento Da Jill Perante outros personagens E outras trajetórias Ao redor do Recon City Pra gente estar Conseguindo itens Como eu falei Pra estar Botando um bondzinho Pra funcionar No Resident Evil 3 Remake Não vai ser diferente Nós precisaremos Também ser a mesma coisa Mas isso vai contar Com algumas diferenças Algumas delas Já foram visíveis Outras Estão um pouco mais escondidas E o resto A gente também vai Teorizar Beleza Com informações também Claro Que foram fornecidas Mas só pra relembrar Pra quem ainda não pegou O Resident Evil 3 original Ou realmente Pra quem tiver meio esquecido Bora relembrar Pra então comparar Beleza O cenário e caminho Da Jill Pra consertar o bond No original E no Remake Então é assim No original Nós vamos até Uma certa porta da cidade A gente encontra Um bond imóvel Lá A gente já É Bem na entrada A gente já percebe que A gente precisa De dois itens De alguns itens Pra fazer o bond Desenfuncionar Porque a gente tem que Sair atrás E ao mesmo tempo A gente já Encontra e conhece Alguns novos Personagens A gente tanto Já encontra o Carlos Novamente Como a gente também Encontra o Nikolai E o Mikhail Então Isso ainda não vai Ser alterado Ao menos no trailer Nós vemos que a Jill Também conhece O Nikolai Justamente No esconderijo Onde está o bond E tipo assim Já se tem uma diferença Porque lá É um local Específico Subterrâneo Que contém o bond E outros Sobreviventes Não são somente Esses três Mas contém Pessoas Que já foram demonstradas No trailer Contém pessoas Contém Nikolai Carlos E Elmihal Talvez possivelmente Alguns outros e tal Mas esse já De certeza E vai rolar Também o mesmo Conflito Mikhail vai Ter problemas Com a Jill Tanto no cenário Como no outro Mas no final Com certeza Vai estar aceitando A ajuda Então aí Nós vamos ter Que buscar Pelos itens Que nós precisamos Em ambos os cenários Tanto no remake Quanto no original Nós precisamos disso Só que tem uma coisa No original Nós temos a segunda Trajetória Que é a principal Que muda Depois da nossa Saída do bond Depois de passar Por toda essa trajetória Que já temos Pessoas para cuidar Como diferença E ao contrário De como eu já disse antes O bond É mais exposto No original Do que no remake No remake ele é mais escondido Ele está numa passagem Subterrânea Então Como é que se diz É como se fosse Um local De sobrevivência Subterrânea Para proteção Então já está Mais escondido Então O que é que vai acontecer O que pode acontecer Bem A partir da nossa saída Em busca Dos itens Que nós precisamos Na volta É claro Nós vamos ser perseguidos Pelos nemesis É claro O nemesis está Aí Solta Para isso Para acabar com o edil E aí o que vai acontecer Assim Em determinado momento A Jill vai ser perseguida E No remake Nós vamos Meio que Estar levando O nemesis Para esse local Entenderam? Diferentemente do original Que a gente chega lá De boas Entrega os itens E conserta O bond Nesse A gente vai entregar Os itens Como aparece bem No trailer É o É o Carlos Ali falando Com a Jill Antes dela Voltar para fora Para dizer Que ganha tempo Ali com certeza Vai ter Uma outra pessoa Para estar recebendo Esses itens E que vai estar levando Para o bond Para consertar O bond Ou melhor coisa E é outra coisa Porque no original Nós só temos Que o bond Ele Só precisa De alguns itens Já nesse No remake Eu acredito Que não só Vai precisar De itens Mas também Vai precisar De um conserto De uma manutenção Até porque Tem um momento Que o trailer Diz Que a Jill Vai ganhar Tempo Ela fala isso Se é para ganhar Tempo Então Ela tem Tem algo Que está atrasando Eles de Ativar o bond Então nós vemos Que o principal Problema Pode não ser Somente A utilização Vai lá pegar A gasolzinha Bota a gasolina Abastece o tanque Pega lá Os fiozinhos Da bateria E alguns Outros itens Ali Encaixa ali Utiliza ali Vai em outro Ponte E tal Pronto O bonde está funcionando Não Eu acho Que vai ter Outro problema Que eles vão Demorar um pouquinho Mais de tempo Para estar botando O bonde Para funcionar E aí Que a Jill Vai estar Conseguindo Lutando Para ter um tempo Para realmente Colocar o bonde Para funcionar Em que ela vai Ser de isca Para o Nemez Para levar O Nemez Para outro local Lutar Com ele E o distrair Para justamente Não pôr As pessoas Que estão ali No bonde Em risco Então Essa é uma outra Grande diferença Que eu creio Que vai ocorrer Em muito E daí A gente vai ter O que Depois da entrega Dos itens Na normalidade Do original Nós teríamos A saída Do bonde E aí A gente Vinha para As cenas clássicas A invasão Do Nemez Do bonde Depois É o sacrifício Do Mihail E por último Resultaria Na queda Do bonde Seja Por escolha Da Jill Que pularia a janela Seja utilizando Freio De emergência De uma forma Ou de outra O bonde Por conta Da explosão Que o Mihail Causou Em seu sacrifício Ele estaria Saindo de linha E colidindo Ou seja Caindo Já no remake Nós teremos Um processo Um pouco Mais Tardio Nós teremos Um pouquinho Mais de coisa Fora as diferenças Que eu já Apresentei Eu espero Que vocês Estarem entendendo Mas As mudanças Não só começam Com as características Do bonde Mas as características De diferença Acontecem Principalmente Até agora Para você entender melhor Principalmente Com a saída Da Jill Em busca Dos itens Até aí Mas voltando A parte Do ganha tempo Da Jill Nós podemos ver Que o ganha tempo Dela Não é contra Qualquer um Ali se vocês Perceberem Na print Que é a seguir Vocês vão ver Que ali Quem está chegando Ali na Jill É o Nemesis Então Ela está Lutando Ela vai lutar Contra o Nemesis Para ganhar tempo Então o Nemesis Já vai estar Já vai aparecer Antes De ele invadir O bonde Então Nós teremos Mais duas Aparições Do Nemesis Nós teremos Uma aparição Antes dele chegar Com certeza É No local De sobreviventes No refúgio No refúgio Subterrâneo Nós teremos Nós teremos O momento Em que o Nemesis Vai invadir O refúgio Subterrâneo E a Jill Vai ganhar Esse tempo E depois Nós teremos Também A invasão Do bonde Pelo Nemesis Então As comuns Nós teremos O Carlos Nós teremos O Mihail Com certeza O sacrifício Do Mihail Vai ser Continuado Talvez Talvez A gente Não tenha Uma explosão Como ocorreu No original Mas uma outra Forma de sacrifício Dele Por mais Que eu ache Que seja Difícil A Capcom Querer Manter Vivos Aquelas Pessoas Que estavam Ali No bonde Que foram Apresentadas Eu acho Muito difícil Eles Voltarem Para sobreviver Que seriam Mais um peso Morto Então Acredito Que eles Podem Na verdade Dar Comunidade Sim Ao sacrifício Do Mihail Com a explosão E aí vai ocorrer Justamente Todo aquele processo Que a gente Tem no original Da queda Do bonde E com essa Queda A gente Só vai ter De sobreviventes Dentre todas As pessoas Ali O Jill Ou a Jill E o Carlos As outras Pessoas Vão estar Mortas E a Jill Se levantando Nesse momento Não só vai se deparar Com a Torre do relógio Provavelmente Teremos Já A torre do relógio Na sua frente Provavelmente Mas de certo A Jill Vai Se deparar Com as pessoas Ali mortas E aí A gente pode ter Sim Uma cutscene Dela Se lamentando E justamente Botando Muita culpa Por conta Dela Já que Tudo aquilo Foi por causa Do Nemesis O Nemesis Está atrás Dela Então se Ela não tivesse Ficado por ali Junto com eles Esse desastre Não teria acontecido Então Acredito Eu que talvez Haja aí Uma alteração Na cena E em vez Do Carlos Aparecer Dentro Da Salão Do relógio Ele possa Aparecer Agora Para dar Uma força Para a Jill Para estar Fazendo ela Continuar O trajeto E lutar Até o final E é isso Bem É assim Que eu acredito Que eu imagino Com as informações Que foram Apresentadas Que possa ser A cena Da queda Do bonde E no caminho Da Jill Quanto ao bonde É isso Que eu penso De como vai ser Essa É Todo esse Capítulo Envolvendo O funcionamento Do bonde Então É isso Eu espero Que vocês tenham Curtido Essa ideia E Mais uma vez Repetindo Se você Curtiu Por favor Deixe o seu like No vídeo Beleza Por favor Deixe o like Para dar essa força Dessa força Divulgue o canal Divulgue o vídeo Vamos fazer esse canal Para esse Vamos fazer esse vídeo Bombar Então Compartilhe para os seus amigos Para também Estarem conhecendo o canal Do Mano Ninja Deixe aí o seu comentário Para eu saber O que você achou Da teoria Se você acha Que tem cabimento Se você acha Que é muita viagem Minha Deixe aí nos comentários Beleza E mais uma vez Não se esqueça Se inscreva no canal Isso Ajuda Muito Muito mesmo E ative o sininho De notificação Para estar recebendo Notificação De novos vídeos Beleza Então é isso Eu vou ficando Por aqui Beleza E Desde já Eu agradeço Muito Muito Obrigado Valeu E fui Beleza 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 Legenda Adriana Zanotto